Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Amanhã é aniversário da Alice. Então vou no mercado agora comprar as coisinhas para fazer o bolo amanhã no aniversário dela, tá? Eu quero ir hoje já pra não precisar sair amanhã e ir no mercado, enfim. Eu estou querendo fazer um bolo, aquele de massa pronta mesmo pra ela, porque sai mais baratinho. E também fazer um café da manhã pra ela amanhã, né? Mas enfim, vamos lá no mercado. Aí logo depois vou chegar em casa, ter que continuar fazendo a rotina, porque eu acordei já editando o vídeo já pra postar. Ainda tenho que fazer a capa. Terminando de postar o vídeo, eu vou começar a organizar a casa, tá? Eu quero lavar os dois banheiros hoje, dar banho no foguinho e também lavar lá em cima. Enfim, vocês vão acompanhar essa rotina comigo hoje, tá? Bora então. Leite condensado da Mococa ainda está na promoção, R$3,39. Olha o preço da leite moça, quase R$7,00, R$6,50. Eu vou levar duas caixinhas de leite condensado da Mococa e duas caixinhas de creme de leite também da Mococa, que também está na promoção. O meu planejamento era fazer o bolo Vulcão. Não tem de chocolate. Eu ia fazer o recheio, né? A cobertura de chocolate, o brigadeiro, e a massa de chocolate, mas não tem. Então eu vou levar o de cenoura, vou levar o Renata, porque ele está R$1,00 mais barato do que a Dona Benta. E vai ser um bolo bem econômico, né? Eu acho. Agora eu vou comprar granulado pra colocar em cima do bolo. Eu peguei esse granulado aqui, ele está custando R$5,69, ele vem em 200 gramas. Eu ia pegar esse daqui, ó, só que ele está custando R$3,70 e só vem em 100 gramas. Então eu peguei esse daqui, que ele é bem grandão. Olha só. O granulado é bem grande. Eu vou usar esse. Ó, agistam aqui as coisas, ó. Vou comprar bolo. Bolo não. Eu vou comprar pão de forma pra fazer o café da manhã dela. todinho, essas coisinhas assim. Cheguei do mercado agora, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Só essas coisinhas aqui, deu R$56,86. Comprei o chocolate em pó, 50% cacau. Ele é mais gostoso fazer do que com achocolatado, né? Então eu comprei ele. R$8,00, se eu não me engano. Comprei uma velhinha de 4 anos, granulado, a massa do bolo, os dois de leito condensado pra fazer o recheio, junto com os dois cremes de leite. E pro café da manhã dela, eu comprei o todinho, a Nutella e o pão de forma. Também comprei pra temperar salada, hoje no caso, vinagre de álcool, tá? Eu gosto mais desse de álcool pra temperar salada. Enfim, foram essas coisinhas aqui que eu comprei. E aí E aí E aí Vámito! Vámito! Vamos! Vamos! Vámito! 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 Vamos assajar e hoje eu vou comer lasanha com um pouquinho de arroz. Gente, faz tempo que eu tô com vontade de comer lasanha. Aí eu fui lá no mercado novamente e comprei aquela lasanha que é só esquentar, sabe? Essa daqui é de 4 queijos. Comprei pra experimentar. Vámito! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.